Sim, gente do mundo inteiro. Teve gente de Singapura que pegou avião pra vir, pra ir ao Maracanã, ver essa despedida. Teve gente do Acre vindo pra cá, Espírito Santo. A festa foi bonita. Foi muito bonita, foi muito bonita. E na arquibancada também. Então, isso que eu acho que foi o mais interessante, assim, porque foram 64 mil pessoas no Maracanã, né? E assim, boa parte entrou na hora do show do Belo, como o Fluminense fez o pedido. Então a torcida comprou a ideia. Isso foi muito legal. E o Belo também, com a camisa do Fred o tempo todo. E a torcida cantando os hits do Belo. Então foi assim, antes do jogo, foi um clima de festa. Foi um clima de noitada ali. Inclusive, teve gente ali se desenrolando com outra ali. Pegou alguém, Flávio? Eu não, eu não. Fui trabalhar, né? Tava trabalhando. No pós, prorrogação. Prorrogação. Não, não, pós. No exacréscimo. Saí daqui da banda duas da manhã, meu amigo. Mas não tinha nada engatilhado naquela noite solitária? Tinha nada, só tinha minha cama, meu sono.